Como escolher a ração ideal para nossos amados cães? Olá, pessoal da família Jalfers, sejam bem-vindos ao nosso canal, a sua TV Dog no YouTube. Hoje vamos mergulhar em um tema muito importante para todos nós, como escolher a ração ideal para nossos amados cães? Com tantas opções no mercado, essa decisão pode parecer complicada, mas estou aqui para facilitar esse processo. Primeiramente, quero destacar um ponto crucial, a ração escolhida deve ser aquela que não vai estourar o seu orçamento. Vamos na real e sem culpa, pois há rações para todos os gostos e bolsos, algumas são acessíveis e ainda assim de boa qualidade. Nós, que temos um canil e sabemos bem como os custos podem acumular, vamos falar com conhecimento de causa, sem patrocínios envolvidos. Vou guiar vocês pelas opções disponíveis, explicando como cada tipo é classificado e o que buscar nos ingredientes. Tudo isso sem mencionar marcas, para que vocês façam uma escolha independente, informada e de acordo com sua realidade local e orçamentária. Falando de tipos de ração, o mercado tem uma variedade impressionante. Elas variam conforme a raça, tamanho, idade, se o cão é castrado ou não e até condições de saúde do animal, como diabetes ou problemas digestivos. Essas rações são formuladas seguindo orientações de nutrição especializada e diferem principalmente em sua composição. A idade do seu cão também determina o tipo de ração, temos rações para filhotes, adultos e idosos. Cada uma é feita para atender as demandas nutricionais de cada fase da vida, com diferenças na textura, palatabilidade e nutrientes. Outro critério de classificação é a umidade, dividindo-se em rações secas, que têm mais carboidratos e uma ação antioxidante eficaz, sendo uma excelente fonte de energia. Rações semiúmidas, que são fáceis de digerir e têm uma palatabilidade agradável. Rações úmidas, que passam por muitos processos industriais e contêm um maior teor de água. Quanto à classificação comercial no Brasil, temos Rações econômicas, que são as mais em conta, porém com qualidade nutricional mais baixa. Rações estándar, que são um meio termo em termos de nutrição. Rações premium, com proteínas de melhor qualidade e enriquecidas com vitaminas. Rações super premium, que são as de topo de linha, feitas com ingredientes naturais e proteína animal de alta qualidade. Antes de tudo, já peço na maior humildade que se inscreva em nosso canal, a sua TV Dog no YouTube, e deixe aquele like aí. Bora interagir, sua participação fortalece nosso trabalho. Se acha que esse vídeo fará diferença para amigos e familiares, compartilhe. Deixe, também, nos comentários as suas dúvidas ou as observações que julgar importante sobre o tema. E agora, vamos aos 6 ingredientes essenciais para uma ração de cachorro adulto. Para saber onde estão listados esses ingredientes, procure no rótulo que fica atrás do saco de ração. Lembro que o sexto componente é direcionado, em especial, para aqueles cães de médio e grande porte. 1. Vitaminas B12 e E Essas vitaminas são vitais para a energia e recuperação muscular dos nossos amigos de quatro patas. A vitamina B12 ajuda no metabolismo energético e na saúde do sistema nervoso, enquanto a vitamina E atua como antioxidante, combatendo os radicais livres que podem prejudicar os músculos. 2. Hexametafosfato de sódio Esse composto ajuda a prevenir o tártaro nos dentes dos cães, mantendo seus sorrisos brilhantes e saudáveis. Ele atua na inibição da mineralização do cálcio e fósforo que são as substâncias responsáveis pela formação da placa bacteriana, assim ele ajuda na redução da placa bacteriana, melhorando a higiene bucal. Lembre-se que para obter sucesso com esse ingrediente o grão da ração deve ser compatível ao tamanho e porte do cão para que haja atrito entre o dente do animal e o grão de ração, promovendo uma espécie de escovação ao mastigar o alimento. 3. Ômega, 3, DHA e EPA São ácidos graxos essenciais que promovem a saúde cerebral, possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam na manutenção da pele e pelagens saudáveis, bem como no desenvolvimento cerebral, na manutenção da função cerebral e no suporte do funcionamento cardiovascular, ou seja, ajuda no pelo, no cérebro, no coração, na circulação e elimina inflamações do corpo do animal. 4. Minerais orgânicos e proteínas de origem animal Eles garantem uma nutrição rica e de fácil absorção, contribuindo para ossos fortes e músculos saudáveis. Os minerais orgânicos tais como cálcio, fósforo, magnésio, zinco, selênio, ferro, cobre, manganês e cromo contribuem na melhor absorção dos nutrientes, bem como na saúde óssea, na função muscular e no equilíbrio eletrolítico. Por sua vez as proteínas de origem animal tais como carne de frango, carne bovina, carne de cordeiro, peixe, fígado e outros órgãos, farinha de carne, ovos, carne de peru fonte de aminoácidos essenciais que ajudam na alta digestibilidade, na palatabilidade e em disponibilizar energia de qualidade ao seu peludo. 5 – Aminoácidos e vitamina D São essenciais para a força muscular e saúde óssea, ajudando o seu cão a manter sua vitalidade. Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas, que desempenham um papel fundamental na formação e manutenção dos músculos. A vitamina D é essencial para a saúde óssea, pois ajuda na absorção de cálcio e fósforo no intestino do cão. O cálcio e o fósforo são minerais essenciais para a formação e manutenção dos ossos. 6 – Condroitina e glucosamina Em cães de médio e grande porte, a pressão nas articulações é maior devido ao peso corporal, o que pode aumentar o desgaste da cartilagem. A suplementação com condroitina e glucosamina ajuda a fornecer os blocos de construção necessários para manter e reparar a cartilagem, reduzindo assim o risco de doenças articulares, sendo cruciais para a saúde das articulações de cães maiores, mantendo suas articulações flexíveis e resistentes. Além disso destacamos que é importante uma dieta equilibrada, bem como evitar a ração que tem em seu rótulo, subprodutos animais e vegetais, falaremos disso em outro vídeo. Outro ponto importante é colocar na rotina do animal a prática de exercícios físicos, bem como disponibilizar um ambiente agradável e o controle do peso, pois são fatores essenciais para a manutenção da saúde dos nossos dogs. Se liga, caso esteja dentro do seu orçamento e seja possível leve seu amigão ao veterinário. Esse profissional ajudará numa melhor abordagem alimentar determinando a melhor estratégia de acordo com as necessidades individuais do seu cão quer seja pela idade, tamanho porte, raça, se é castrado ou poder ter alguma doença como por exemplo diabetes ou dificuldade no trato intestinal. Com essas informações, espero que vocês se sintam mais seguros para fazer a escolha certa para seus companheiros caninos. Vamos garantir que eles tenham a nutrição que precisam sem comprometer nossas finanças. Conhecimento aplicado é poder já dizia Napoleon Hill. Bem, família Jalfers, já peço na maior humildade que se inscrevam no nosso canal, a sua TV Dog no Youtube, e deixe aquele like aí. Bora interagir, sua participação fortalece nosso trabalho. Se acha que esse vídeo fará diferença para amigos e familiares, compartilhe. Deixe, também, nos comentários as suas dúvidas ou as observações que julgar importante sobre o tema. Ah! E se você tá afim de saber mais sobre filhotes ou itens para pets entre em contato pelo nosso Instagram ou veja nossos links que estarão no primeiro comentário fixado do vídeo. E, por último, mas não menos importante, lembrem-se de cuidar bem dos nossos amigos de quatro patas. Até a próxima! Tchau!